A inseminação é uma técnica usada para melhorar a genética dos animais de acordo com a destinação. Na criação de gado, ela pode ser tanto para a pecuária de corte quanto para a leiteira. Promovendo o melhoramento genético do rebanho leiteiro, a inseminação é uma das estratégias que mais contribuem neste processo. Sempre alinhado com a tecnologia, Walter Bailão é produtor de leite há cinco anos e no seu plantel a busca por qualidade está presente. Nós temos que partir para inseminar para nós melhorarmos a qualidade do nosso rebanho. Então, desde quando eu pus a primeira vaca na fazenda, nós começamos a inseminar. Começou com 40 vacas. Este número cresceu para 250, sendo 180 em lactação. Todo gado é fruto de inseminação. Na fazenda, o protocolo acontece da seguinte maneira. Um aparelho é utilizado para estimular o cio e, em seguida, as vacas e novilhas escolhidas são inseminadas e acompanhadas. Nós inseminamos ela. Daí 15 dias, nós passamos o ultrassom. Depois, mais 27 dias, novamente. Confirmou, ela vai para outro pasto e sobra outra para ficar no lugar dela. Para identificar os animais que estão em gestação, fitas verdes são colocadas no pescoço, enquanto que as que foram inseminadas, mas ainda não confirmadas, recebem uma fita azul. O trabalho da fita veterinária auxilia na coordenação do rebanho. Tudo coordenado. Eu tenho a filha veterinária e tem mais um veterinário que nos ajuda, tem nutricionista. Então, é tudo dentro dos conformes para a gente chegar no sucesso que precisamos. Hoje, ele produz cerca de 5 mil litros de leite por dia com três ordenhas. Um às 4 horas da manhã, outro às 13 e finalizando às 9 da noite. Com a inseminação, o ganho em qualidade é cada vez maior. Hoje, nós não podemos ter quantidade. Nós temos que ter qualidade leiteira. Então, desde quando você põe qualidade no seu gado, você só tem que agregar mais leite. Ele compara a realidade de hoje com o passado, quando uma vaca que produzia 10 litros era valiosa. Vaca hoje não pode dar 10 litros no composto. Vaca hoje tem que ser de 30 quilos acima. Nós temos vaca até de 50 litros, 50 quilos. Então, minhas novilhas que estão parindo agora, estão na faixa de 30 quilos. Então, nós temos que ver isso aí. Hoje, a vaca de 10 litros acabou. Hoje, tem que ser 10 litros em cada tirada. A ordem é 100% automatizada, com 10 vacas de cada vez. Outra vantagem é que a tecnologia também pesa em tempo real a quantidade de leite que cada uma produz. Assim que termina a sucção, a máquina solta automaticamente. A asepsia do aparelho também é feita sem intervenção humana.